Escuto no silêncio Sou tua morada, sou eu quem te sustento Você está em minhas mãos Não se esqueça, não se esqueça Por trás e por diante estou a te cercar Em pastos verdejantes vou sempre te levar Sou a tua casa, sou o teu abrigo Faça em mim morada, eu já moro em ti Seja minha casa, seja meu abrigo Faça em ti morada, então mora em mim Escuto no silêncio Tua voz aqui por dentro Falando ao meu coração Filho não temas, filho não temas Eu sou tua morada, sou eu quem te sustento Você está em minhas mãos Não se esqueça, não se esqueça Por trás e por diante estou a te cercar Em pastos verdejantes vou sempre te levar Sou a tua casa, sou o teu abrigo Faça em mim morada, eu já moro em ti Seja minha casa, seja meu abrigo Faça em mim morada, eu já moro em ti Sou a tua casa, sou o teu abrigo Faça em mim morada, eu já moro em ti Seja minha casa, seja minha casa, sou o teu abrigo Faça em mim morada, eu já moro em ti Sou a tua casa, sou o teu abrigo Faça em mim morada, eu já moro em ti Seja minha casa, seja minha casa, seja meu abrigo Faça em mim morada, eu já moro em ti Sou a tua casa, sou o teu abrigo Faça em mim morada, eu já moro em ti Seja minha casa, seja minha casa, seja meu abrigo Faça em mim morada, eu já moro em ti Então moro em mim Então moro em mim Então moro em mim morada, eu já moro em ti Então moro em mim morada, eu já moro em ti